Olá ilustríssimos amigos, amigas, seguidores do canal Relíquias Históricas, tem gente pensando aí que esse cara pintou essas moedas para enganar a gente, negativo pessoal, essas moedas realmente existiram do jeito que está aqui, eu vou mostrar para vocês, principalmente para os novos colecionadores, tem muita gente antiga também que não sabe disso aqui, então é bom prestar atenção pessoal, então realmente teve essas três moedinhas de 10 centavos com reverso assim, bonitinho, só muda, presta atenção, muda só a data embaixo, uma aqui de níquel rosa, bronze alumínio e alumínio, detalhe, todas as três com reversos iguais e inversos diferentes, vou mostrar, ó, níquel rosa, Getúlio Vargas, ó, 10 centavos, bronze alumínio, José Bonifácio, patrono da independência do Brasil, tá, já saiu a moedinha, a moeda não, a medalha dele no passado do bicentenário, e aqui 10 centavos de alumínio, ó, armas da república, tá, então todas as três com reversos iguais, com inversos diferentes, agora presta atenção nessa aqui, ó, 1943, ó, níquel rosa, ó, aparece outra de 1943 de bronze alumínio, certo, ó, então em 1943, teve as duas do Getúlio, tanto níquel rosa, como bronze alumínio, certo, então, se liga, tirando essa aqui de cena, vamos pelas moedinhas aqui, vou mostrar o ano de cunhagem, dessas moedas, quem gosta de fazer coleção, que quer vender, então vamos lá, a do Getúlio Vargas, começou em 1942, tá, níquel rosa 42, 43 teve níquel rosa e bronze alumínio, e de 44 até 47 em bronze alumínio, então essa moeda aqui foi cunhada entre 1942 e 1947, tá, então, presta atenção, essa aqui terminou em 47, essa aqui começa em 1947, certo, então, quer dizer, no ano de 1947, 1947 também teve duas moedas de 10 centavos, uma do Getúlio Vargas e outra do José Bonifácio de Andrade Silva, patrono da independência, então, ela foi cunhada entre 1947, foi até o ano de 1955, tá, e em 1956 começou essa aqui de alumínio, foi cunhada entre 1956 e foi até o ano de 1961, então, essas moedas aqui de alumínio, por incrível que pareça, é, estão super valorizadas, eu comprei essa aqui, ela não me chamar de caveira, flor de cunho, então, foi a mais baratinha que eu encontrei, flor de cunho, eu paguei, vai ficar melhor, vou mostrar em dois catálogos, essa, essa de alumínio, pra vocês verem o valor, né, paguei 40 reais por essa moedinha flor de cunho de alumínio de 1957, 40 reais não, 30 reais que eu paguei nessa moedinha de 57 flor de cunho, então, aqui, ó, os valores são moedinhas de 10 centavos, ó, a mais baratinha de flor de cunho, é que é difícil você encontrar moedas, aqui tá os valores delas em MBC, soberba e flor de cunho, mas dificilmente você encontra nessas barracas a moeda em MBC, geralmente elas estão em estado BC ou R, né, muitas, porque é um metal frágil, alumínio, né, desgastou muito, muitas foram jogadas fora, então, foram moedas que não tiveram, assim, uma quantidade de tiragem muito alta, nesse catálogo do Vieira não mostra, tô mostrando aqui os valores, tá, mas vou mostrar um outro, pra vocês verem a quantidade de tiragem dessas moedas, então, dá pra ver aqui, ó, mesma coisa, né, aqui tá um pouquinho mais barato, no Vieira eu paguei 30, aqui é o catálogo de Curitiba isso aqui, mas os valores, de 58 até aumenta, aqui a quantidade de cunhagem, é de 57, ó, 25 milhões, mas a maioria aqui, ó, essa de 56, ó, 741, 58, ela tá até mais valiosa de 58, porque associaram essa moeda de 58, o Brasil foi o campeão, a primeira Copa do Mundo em 58, associaram essa moeda aqui, a camisa 10, né, daquele que foi coroado o rei do futebol, então, todo mundo quis levar essa moedinha de 10 centavos, então, ela desapareceu, foi pro mundo todo essa moeda da camisa 10, então, quem tem essa moedinha de 58 em bom estado de conservação, os valores dela aí, ó, tá, então, quem chegou aqui, muito obrigado, quem achou que era mentira, né, foi embora no início, né, esse cara pintou essas moedas, não é possível, não existe três moedas de 10 centavos, perdeu esse, essas informações, vai continuar na dúvida aí, pergunta aqui, pergunta lá, vai na frente, quem tem, quem compra, quem vende, quanto é, eu tenho, não sei quanto, quanto vale, tá aí os valores da moedinha de 10 centavos de alumínio, e as demais, eu tenho vídeos separados aí, falando sobre os valores atualizados de cada uma aí, certo, pessoal, obrigado a todos pela atenção, foi um vídeo exclusivo da moeda de 10 centavos de alumínio, moeda, tá ficando rara, hein, obrigado a todos pela atenção, forte abraço, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo, pessoal, muito obrigado a todos vocês.